Você já pensou em seguir a carreira acadêmica no Direito? Ser um pesquisador que produz ali conteúdo científico para a área? Quer saber a respeito? Tem interesse sobre o tema? Fique com a gente até o final que nós vamos te explicar tudo! Fala galera, beleza? Eu sou o Sérgio Carvalho, time Saraiva Jur na área. Estamos aqui para falar sobre a carreira acadêmica no Direito. Já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, quando nós falamos sobre carreira acadêmica, normalmente você pensa Ah, português, história, física. Veja, existe uma grande possibilidade também no mundo do Direito. E aí você pode pensar, mas Sérgio, você está falando a respeito de ser professor? Não apenas isso, essa é uma das possibilidades. Ser um professor de graduação, de pós-graduação, seja da especialização, mestrado ou doutorado. Mas nós temos outras possibilidades. O pesquisador, ele pode ganhar uma bolsa para estudar determinados temas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E este tema vai servir de conteúdo, de conhecimento para alunos de graduação, para outros professores e para os profissionais da área. E claro, também aquele que produz o conteúdo escrito. Ele faz teses, ele faz dissertações e artigos importantes contando assuntos relevantes e posições importantes para a atuação dos profissionais. E aí você pode me perguntar, Sérgio, quais são os requisitos? O que eu preciso fazer para seguir essa carreira? Veja, o estudo constante é fundamental. Você tem curiosidade, você gosta de estudar? Você está num bom caminho. Agora existe alguns critérios formais. Como assim? Uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, além de outros cursos. Veja, para dar aula, você precisa pelo menos ter uma especialização. Sendo que a regra hoje no Brasil é que as instituições procuram professores com pelo menos mestrado. Sabe quando você vê uma propaganda? 90% dos nossos professores são mestres ou doutores. Então perceba que o mestrado é algo importante. Se você pensa em ser um pesquisador ou um professor, o mestrado é algo importante. E claro, fazer um mestrado nada mais é do que pesquisar um assunto, se aprofundar nele e trazer ali algum conhecimento novo a respeito do tema. E aí você está pensando, gostei, estou me interessando, mas qual área, qual tema eu vou pesquisar? E aí está uma das coisas mais legais, mais vantajosas para quem quer. Você decide. Veja, no direito você tem várias possibilidades. Direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito tributário. Você vai escolher qual área você quer se aprofundar, fazer as suas especializações e estudos e aí sim partir para a área. E aí você me pergunta, mas quais requisitos técnicos eu preciso? Além da formação, tem mais alguma coisa que eu preciso desenvolver? Olha, algumas coisas são bem importantes. Por exemplo, gostar, ter o interesse e desenvolver a habilidade de pesquisar. E veja, pessoal, quando eu digo pesquisar, não é só jogar no Google. Você também precisa aprender de forma científica em como levantar informações, seja com livros, com bancos de dados científicos, tudo isso faz parte do aprendizado de alguém que segue a carreira acadêmica. Outra habilidade importante é a oratória, principalmente se você quer dar aula. Saber transmitir o conteúdo é algo importante. E claro, a gente não pode deixar de fora a habilidade de escrita. Se você vai produzir conteúdo científico, você precisa saber escrever de uma forma adequada para que todo mundo entenda e conheça as suas teses, as suas inovações e propostas de assunto. E pessoal, qual é a grande vantagem dessa área? Você pode conciliar com outra. Essa é uma pergunta que a gente até recebe muito de eu posso dar aula e ser advogado? Sim, você pode, exceto se tiver alguma restrição do cargo que você ocupa. Por exemplo, você é um professor em uma universidade pública que exige, e aí você vai precisar verificar isso no edital, por exemplo, de um concurso para professor de uma instituição pública, se é um cargo de exclusividade. Aí, nesse caso, não. Mas via de regra, o professor pode ser advogado, juiz, promotor, delegado. Então você consegue conciliar a sua atuação. E isso pode ser bem interessante. E qual é a grande desvantagem? Tem algum prejuízo? Veja, exceto se você não gosta de estudar e transmitir o seu conteúdo, as suas pesquisas, é uma área que, apesar do desafio, vale muito a pena. E aqui, pessoal, nós sempre deixamos indicações de livros que podem ser interessantes para vocês. E aqui nós selecionamos dois grandes professores para vocês poderem dar uma olhadinha nos livros. O professor César Roberto Bittencourt, que tem o Tratado de Direito Penal, e a professora Maria Helena Diniz, com o seu curso de Direito Civil Brasileiro. Pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, e deixe seu comentário, sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!